Eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emaranhado desse teus cabelos Preciso transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água lenta desse olhar e fundo Que bom, mas é fotografado nas pelagetinas e seus olhos lindos Me deixe hipnotizar pra acabar de vez com essa digitimia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porra e lá da boemia Eu quero, eu quero, eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emaranhado desse teus cabelos Preciso transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água lenta desse olhar e fundo Que bom, mas é fotografado nas pelagetinas dos teus olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa digitimia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porra e lá da boemia Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porra e lá da boemia Um bom bocado vai pinar um bom bocado Um bom bocado vai pinar um bom bocado Felicidade, passei no vestibular Mas a faculdade é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar Porém no suporco, andei de trem atrasado Do trabalho e a praula, sem jantar e bem cansado Mas lá em casa meia noite, tinha sempre a me esperar Para criar, um punhado de problemas Um punhado de problemas e criança pra criar Para criar, para criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas felizmente Mas felizmente eu consegui me formar Mas da minha formatura não cheguei participar Faltou dinheiro pra criar, faltou dinheiro pra beca E também pro meu anel Nem o diretor careca Nem o diretor careca entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos, só decepções, desenganos Dizem que eu sou burguês, muito privilegiado Mas porque eles são vocês Eu não passo de um pobre coitado E quem quiser ser como eu Vai ter que apenar um bom bocado Um bom bocado Vai 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 apenar um bom bocado Obrigado